Deixa eu explicar, a meada, gente, é a molinê. As linhas de meada, essas que são mais, elas eram mais conhecidas sempre pra quem faz ponto cruz. Então, elas são chamadas molinê. Eu vou pegar uma meadinha aqui pra mostrar pra vocês. Elas são mais carinhosamente chamadas de meada, né? Porque vem com as meadinhas, são seis cabos, né, que tem. Então, você pode misturar as texturas de linha, né? Mas, dependendo do trabalho que você vai fazer, por exemplo, nesse trabalho aqui, eu não vou colocar uma linha grossa. Perlê, por exemplo, que são as linhas de bordado, é uma linha um pouco mais grossa. Então, dependendo do trabalho, eu não vou misturar. Agora, se você vai rebordar uma chita, como a gente tá rebordando, já rebordou, aí sim você pode colocar texturas diferentes, né? Meada é só que elas estão, são os fios aqui, ó, os cabos, ó. Por exemplo, tem uma aqui, tá vendo, ó? Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui. Ó, embroidery, ó, cotton, né, algodão, molinê, tá vendo? Molinê e é uma meadinha, não tá escrito meada, é molinê. Essas daqui são as linhas perlê da Coats Corrente, que são próprias para bordar, né? Então, essas daqui, ó, cotton, perlê, tá vendo? Número 8. Aí tem a esterlina, que eu já mostrei aqui para vocês, que tem a 8, tem a 5, tem a 10, tem a 20. Ah, eu posso misturar os dois? Pode, mas depende muito do que você quer dar. Mas pode misturar. Gente, no bordado, a gente tem que ser livre, né, feliz no que tá fazendo, né, ficar realmente apaixonado pelo que tá fazendo. Eu, pelo menos, sempre, eu olho assim o bordado, eu começo e aí eu falo, o que eu posso fazer para melhorar? Então, tô sempre pensando, analisando.